Música Daí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Fomos Acampar Estamos aqui no Upor Bushcraft Esse é o quinto Upor no ano 2024 Do dia 19 de julho a 21 de julho de 2024 Então vou deixar as imagens falando por si Para vocês verem, sentirem a vibe desse evento Verem que evento que é esse, bem legal Que reúne uma tropa nervosa mesmo Dessa área de Bushcraft e campismo do Brasil todo Hoje é sábado, agora é umas 9 da manhã por aí Tem várias oficinas, palestras, área de alimentação Uma área de camping enorme aqui em Florianópolis Beleza galera? Então fica com as imagens aí Valeu, deixa o like para fortalecer o canal E se inscreva, compartilha esse vídeo aí Valeu? Lindo 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 negócio aí Essa cobertura é essa cobertura com boom de lona Só pegar o solante dentro, ele está com uma referência Ficar no abismo, né? Ficar com a areia, sozinho aqui mesmo E está tudo certo, né? Gosto também, né? Pode machar Machado, né? O cara lá tem machado Sem banhinha no chão Muito perigo Então, bem a mesma suporte Eu sempre tenho banhinha Música A galera da Rádio Upur Se você terminar a sua oficina Você vai se laxitar A galera da Rádio Upurra O que você vai ser quando você crescer? A galera da Rádio Upurra Música Música Então é isso galera, o que acharam desse evento? Show de bola né? Se programe para vir, quem não pode vir esse ano que vem em 2025 Valeu? Até logo! Música 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 Música